Oi pessoal, hoje nós estamos aqui na Leroy Merlin, é o nosso primeiro vídeo de Natal na Leroy Merlin e eu vou falar uma coisa para vocês, que coisa mais linda que está o Natal da Leroy muito, 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 mas muito lindo mesmo gente, essas peças aqui, olha ah tá, aqui nós temos o preço, olha é legal quando tem o preço, é assim, porque daí vocês não ficam com dúvidas olha isso, a árvore já montada, olha essa árvore nevada, que coisa mais linda essas pinhas gente, olha isso, muito lindo, os guizos, eles estão simplesmente maravilhosos olha as guirlandas, 690 essa guirlanda, 686 essa tem mais uma guirlanda aqui, olha que linda essa guirlanda essa eu não estou vendo o precinho nela olha, bastante guizos, muitos laços essa árvore está qualquer coisa de maravilhosa, né, muito linda essa árvore eu fiquei encantada com essa bola, e essa bola, ela vem desmontada então você consegue comprar, levar, e aí você só abre ela para colocar olha que graça esse pingente, gente tá tudo muito, muito lindo olha o preço dessa árvore pronta muito linda e essa daqui 2,656 eu vou mostrar um pouquinho mais de longe para vocês para vocês poderem ver todo o espaço ó, e aqui agora nós vamos lá no espaço onde realmente tem o produto é por isso que eu estou correndo, tá porque aqui não tem nada de Natal para a gente ver mas está muito próximo daqui então bora lá eu estou aqui na Leroy Merlin de Campinas eu fiquei apaixonada nisso daqui 139 eu fiquei encantada olha, tem dois modelos e essas pinhas e essas pinhas que coisa mais fofa olha isso, gente olha que graça, que graça que estão esses cogumelos e esses galhos olha esses galhos de pinha muito lindo, né muito lindo os guizos aqui é engraçado que a maneira deles por preço é diferente eles não colocam na peça eles colocam aqui, olha eles colocam aqui então eu fico meio até na dúvida se eu estou falando certo olha isso que guirlanda mais linda mas lembrando que eu estou na Leroy e é muito simples é só vocês entrarem no site da Leroy que vocês vão encontrar os valores olha que graça vocês não tem noção da delícia que é isso aqui olha eu acho que o preço é 249 essas árvores muito legal todas de resina mas está muito lindo isso olha as renas olha isso olha as cores olha as cores que lindas, né que lindas gente olha essa dica aqui olha para vocês montarem uma bola branca que você pode usar uma bola de isopor e fazer essa brincadeira com o Natal outra coisa é usar pinhas para fazer enfeites olha isso olha que graça usando as pinhas aqui mais árvores tá mais árvores mais guirlandas nossa como está lindo como está lindo o Natal da Leroy lindo, lindo mesmo aqui embaixo as flores agora deem uma olhada nessas bolas muito lindas gente entra no site porque o preço eles não estão nas peças alguns eu consigo localizar aqui na prateleira mas eu queria mostrar esses pingentes para vocês 29 olha isso que coisa mais linda que peça mais linda deixa eu pôr ele aqui senão ele vai cair ele estava muito na beiradinha olha isso gente tudo nessa faixa 29 31 olha isso olha esse coelhinho que belezinha gente que graça esses pássaros essas pinhas aqui olha isso está lindo isso está lindo muito lindo olha isso as neves aqui tudo tudo muito lindo mesmo e aqui muita coisa muita coisa e é claro olha esses festões olha o precinho e aqui muitos essa árvore ela está simplesmente maravilhosa 249 e esse papai noel que coisa mais linda que coisa gente que lindo olha a roupa é muito lindo eu amo a botinha olha esse também está uma graça uma graça olha isso que coisa fofa 229 tem muitas árvores muitos galhos muitos galhos muito material gente para decoração muito material muitas bolas todas as cores olha essas bolas que coisa mais linda ela é vazada está vendo ela é vazada muito linda o que mais olha aqui tem uns piques eles estão 18 reais cada galho e ui a boca está aqui são aqueles araminhos olha para a gente prender isso aqui é extremamente útil olha as botas aqui os trenzinhos olha que lindo isso aqui eu fiquei apaixonada é uma vela ela imita uma vela deixa eu ver ela está sem pilha mas olha a árvore dela se não é a coisa mais linda olha isso é muito lindo né é muito lindo mas muito lindo mesmo muitas fitas muitas fitas por aqui e muitas mini árvores eu acho essa ideia muito legal ah não isso aqui eu pulei eu vou voltar olha que graça gente olha que graça isso olha que coisa mais fofa quanto? 229 e essas borboletas aqui em formato de galhos ó 49 que mais? que mais? tem mais? olha que graça essa sagrada família fofa né? aqui um pouco de tonalidade rosê pra vocês ó aquele galho que tinha na árvore lá na frente ele é maravilhoso merci cadê os preços gente entrem no site porque aqui eles não tem o hábito de colocar o preço nas peças olha aqui tá fechado não pode entrar dá uma olhada nessas mini árvores dá uma olhada nessas que coisa mais linda olha olha essas que coisa linda eu não posso chegar muito lá porque tem uma fita tá? muita coisa muita coisa mas vamos desse lado porque esse lado tem mais ai gente olha isso que coisa mais delicada olha isso vocês não tem noção essa aqui tá 19,99 essa é titica essa tá 44,90 nossa quanta coisa linda olha essas borboletas olha esses rostinhos isso daqui é pra pôr no trinco da porta tá? por isso que tem esse buraquinho aqui olha essas ponteiras olha que graça esse mix pra você montar uma mini árvore porque elas são pequenininhas tá? então é pra você montar uma mini árvore 19,99 muitas bolas lindas olha isso vamos ver 70 eu não sei porque tem dois preços no crédito e à vista olha isso que graça e essas árvores e essas tonalidades e essas tonalidades rosê aqui olha ai a delícia que é olha gente que fofo ai merci você acha tudo lindo vocês acham que eles vão fazer coisa feia? não né pra que fazer coisa feia você pode fazer bonito olha essa cor fala sério olha essas cores aqui como que eu vou olhar pro negócio desse e falar que é feio não tem jeito gente é lindo olha isso olha os preços agora aqui as árvores ai você sabe que é a primeira vez que eu vejo a árvore nevada desse tamanho ela deve ter o que? uns 90 centímetros ah ó acertei uau 90 ela tá 369 isso é experiência de anos falando de natal e aqui eles tem a árvore slim que eu gosto tanto 1190 olha isso a árvore slim e está linda 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 bem cheia sabe bem robusta ó tem a slim também aqui menor tá 599 olha isso que bacana olha que bacana essas guirlandas aqui olha olha isso você pode colocar assim e você pode colocar né ou incrementar você pode decorar essa guirlanda mas ela é tão bonitinha tão bonitinha que dá pra ir assim gente essa árvore aqui é muito difícil encontrar e aqui tem aqui tem eu gosto eu gosto dela assim só com luz vou falar por quê eu tenho muita dificuldade dificuldade em decorar essa árvore muita dificuldade porque ela é grande tá vendo ó ela é grande então isso aqui é difícil enquanto que você vem aqui nessa outra ó é fácil pra gente fazer a decoração então essa é a diferença ó essa árvore é uma árvore que tem dois tamanhos de galhos tá vendo quando eu falo pra vocês que a árvore fica mais cheia ó galho fino e galho mais cheio isso deixa a árvore assim ó robusta cheia essa árvore o legal dela é que ela eu acho que ela tem uma cara de pinheiro sabe mas eu tenho dificuldade em decorar ah mas eu quero pôr só luz e uma ponteira maravilha achou a árvore ó e o legal da Leroy é que tem o pinheiro natural também gente então isso vamos ver o que mais que tem aqui sabia que eu nunca tinha visto decoração aqui na Leroy é a primeira vez ai que coisa mais fofa gente esse trio de papai noel como tá lindo 149 olha esse trio de papai noel e ele é assim ó ele é quase um palmo então uma graça uma graça olha essa decoração branca e vermelha outra coisa que eu não tinha visto o mini quebra nozes o mini aqui tem o mini 39 e 90 e aquelas bolas lá que nós vimos dourada tem no vermelho e branco gente tem um negócio aqui atrás olha essa bola mas não é linda eu fiquei encantada com essa bola encantada eu achei maravilhosa ela é de veludo tá vendo ela está 99 e vem 6 bolas olha que bola maravilhosa e aqui tem o guiso olha o tamanho desse guiso que coisa linda gente como o guiso está em alta né e aqui vários penduricalhos olha olha essas menininha que coisa mais fofinha mini guirlandas tem as bolas grandes agora está super em alta colocar a bola bem grande na árvore olha os cocumelos isso aqui está super em alta eu estava nos Estados Unidos agora fazendo vídeo para vocês não tem uma loja de decoração lá que não é cheio de cocumelos olha esse trenó 49 e 90 olha aqui falando neles olha eles aqui o que mais o que mais muitas ponteiras olha o bonitão aqui ele é lindo ele é lindo mesmo olha eles aqui olha tamanho menores mas não tem preço na etiqueta isso que é ruim o que mais almofadas almofadas nossa eu fiquei encantada com o Natal da Leroy Merlin olha esses galhos gente esses galhos que coisa mais linda para você colocar num corrimão numa lareira que coisa mais linda e essas meninas outra coisa que está muito linda são esses esses cachos aqui olha lindo 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 olha eles coloridos ó esse daqui eles estão 109 velas olha encantada encantada com o Natal da Leroy encantada tudo muito lindo mesmo muito legal vale a pena passar por aqui para ver olha os menininhos aqui que coisa mais fofa olha cadê o preço aqui as menininhas aqui olha esses papai noel gente é isso é isso nós estamos aqui na Leroy vou dar mais uma passada com vocês aqui na frente porque é onde eles fizeram assim uma chegada para encher os olhos e conseguiram porque está lindo olha isso hora que você chega na loja você vai ver tudo isso então se eu pudesse dar uma dica para vocês seria corre para Leroy e vem ver o Natal daqui porque está muito 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 lindo mesmo não esquece do like e compartilha esse vídeo com quem mora perto de uma Leroy Merlin para o pessoal correr lá para ver o Natal 2024 um beijo para vocês deixa o meu like e compartilha o nosso vídeo o nosso vídeo